E aí rapaziadinha, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, tamo com uma banquinha de 17.900 sem enrolação Rapaziadinha, quem se cadastrar com o código Zez na hora do registro vai ganhar 50 rodadas grátis no jogo Star Da King Aí é só movimentar e marcha, tropa Vem comigo aqui ó, Sugar Rush, opa, último bônus de 500, pagou 1.400 então Zé Bônus de 500 pila comprada rapaziada Ó, cadê um spoilerzinho aí no último vídeo? Que vai sair a porcaria de um canal novo pra nó rapaziada Vem com o Zé moleque, é o Zé querendo quebrar esse YouTube parça, vem roxinho lá Como que funciona aqui Zé, que você não explica, que você tá falando desse novo canal Tropa, eu tenho que torcer pra conectar 5 ou mais da mesma cor, do mesmo objeto aqui E onde se conecta eles vão formando esse amarelo, olha isso, nossa tela inteira já tá quase amarela Se estoura em cima desse amarelo fica vezes 2 Se estoura em cima do vezes 2, multiplica por 2 Se estoura do vezes 4, multiplica por 2 e assim vai, tá ligado? Nossa tela não tá ruim tá rapaziada, que tem muito pouco multiplicador Mas começar a estourar, olha isso, tem muita coisa aqui, mas não tá estourando nada Que dó Vem mais um, se vier mais um desse, mais 10 rodada Por favor, por favor, por favor Ai, por favor, por favor mano, vem mais 10 rodada que é forra Vem mais 10 rodada que é forra Ah mano, essa e mais duas, tá, vamos ver o que vai dar Nossa, penúltima rodada, vem mais Por favor, 3 skater agora Rapaziada, bônus de 500 pagou pra nós 48 Mano, quer saber? Vamos fazer o seguinte Outro bônus de 500 comprado aqui no Sugar Rush Bora, bora Zé, vamos O Zez, tropeou o Zez Ó rapaziada, lembrando hein mano Falei no último vídeo, muitos amigos meus vieram me falar Que mano, eles foram ver o canal e não estavam inscritos O YouTube tá atirando, então mano Corre aí, checa se você tá inscrito mano Por favor aí rapaziada Que o YouTube tá atirando Daí ferra vocês que não veem meus vídeos Ferra eu que vocês não veem meus vídeos E mano, ó, é o seguinte E eu acho que eu vou criar um grupinho no WhatsApp, tá? Vamos ver aí que vai dar Conectou, amarelinho não vai Nossa, essa daqui tá muito ruim, tropa Essa tá horrível, amarelo S mais 3 odadas, mano Não tem quase nada de amarelo na tela E onde tem O maior é 4x só Boa, é 8x, é 8x É 8x, vamos Amarelo e vermelho, boa É de 16 Meu amigo Se pega tudo, Zé Se pega tudo, Zé Nossa, não ia forrar, rapaziada 227 Ah, na verdade, de 500 Pagou um pouquinho aí, legal Onde você quer que estoure agora, tropa? Aqui, ó Podia dar um bug de pirulitão de coração no 16, moleque? Por favor Última rodada Bora, bora, bora De 500 pagou pra nós 236 O que você vai fazer, Zé? Vou fazer isso aqui, rapaziada Ó, ó Bônus de mil reais comprado É o Zézio É o Zézio ou não é, rapaziada? Vamos 16 mil de banca Começamos com 17.900 Se isso daqui não pagar nada A gente vai ter quase 2 mil de perca aí, mano Bora Por favor, super rox Por favor, roxizinho Por favor, moleque S mais 7 não conectou Boa Berinjala conectou Boa, boa, boa Conectou bastante Amarelinho conectou também Vem estrela lá em cima Vem pirulitão ali Pirulitão lá em cima Ó, ó Roxinho Boa E agora não tem mais nada Esquece Já tá bom Conectou um pouquinho Aqui tá suave Bora Só que, rapaziada Passou rodada em branco, mano Ó Que enrabada, velho Aqui não pode pensar em passar rodada Passou rodada em branco, mano Porque é muito pouca rodada Pô, 10 rodadinhas não é quase nada E já passa em branco Não conecta Amor Amarelinho Amarelinho lá em cima Please Please Amarelinho lá Não veio É penúltima rodada, tropa Última rodada Não é possível Não é possível, sugar Boa, boa Nossa Não vai pegar berinjas Que dó Meu irmão Do céu Bônus de mil Pagou pra nós 89, tropa Vamos fazer o seguinte Pra ir embora daqui Pra ir embora O ano de mil e duzentos comprados Se pagar, se não pagar Não vai embora de qualquer jeito, hein Já tô avisando Dedo Dedo Prometo Prometo, rapaziada Sugar É com você, moleque É com você, sugar rush Conecta fofo Conecta fofo que... Vem com o Zé Se conectar fofo, deixa comigo Mano Por favor Só não passa Não passa em branco Pelo amor de Deus, sugar rush Que... Ei Nossa, mas não tem um explicador Mas é isso que eu quero Conecta Boa Vem roxinho Já vem muito roxinho aqui, ó Ó, ó Boa Pena que foi vezes seis Pena, 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 pena Boa Nossa, vai conectar Ai, papai Pirulitão Boa Vamos 682 tá pago Tem S mais cinco rodadas Vamos Por favor, sugar É, é sugar, né Vai falar switch Boa Roxinho lá em cima Roxinho Não vem, mas tá bom S mais quatro rodadas Onde você quer, Zé? Aqui, tropa Tem que estourar aqui no meio Mano, se estoura É isso, ó lá Ó lá 910 Lindo, mano Lindo estoura lá Eu nem tinha visto Bora S mais três Estoura no 32 Por favor, rapaziada Um bug no 32 Penúltima rodada Por favor, conecta Última rodada Conecta Mano do céu, tropa Pagou o bônus Mas... Nossa Não pegou no 32 Não pegou no 32 Não é possível Mas tá bom Bônus de 1.200 Pagou pra nós 1.600 Dá pra nós ter falado muito Mas tá bom, rapaziada Vamos pro próximo Rapaziada Tô num slotzinho novo Aqui pra nós E nunca jogamos Vamos fazer o seguinte Vamos rodar Uma betezinha De quanto? De quanto? Betezinha de 25 Tropa 30 rodadinhas rápidas Bora O que tem que acontecer aqui, Zé? Rapaziada Tem que cair 3 desses 3 skater Por favor, vai mais um Mais um Mais um Mais um Vem Para, para Puta vida Se a gente pegar 3, rapaziada A gente tá num bônus De 2.500 reais, mano Bora Bora O Big Best Halloween Por favor, moleque Por favor A primeira vez nossa rodando aqui, velho Faz essa boa pra nós E Zé E se você não conseguir pegar o bônus Faltou um Por favor Vem mais um Vem mais um Vem mais um Tropa Eu vou Apertar aqui, ó A gente vai Dobrar a chance de Vim skater Legal Pagou um pouquinho Boa 75 Boa Legal Por favor Vem 3 skater agora, mano Vem 3 skaterzinhos Pra eu ficar feliz É um bônus de 2.500, mano 2.500, tropa Vocês tem noção? E a gente não ia ter gasto quase nada S mais 10 rodadas Vamos, vamos É o Zé Vai vir, vai vir Quem confia já deixa o like, mano Já comenta aí, Big Best Paga o Zé, mano Paga o Zé, Big Best Dá slot de novo Como assim? Vai vir 3 skater Puzé, mano Eu não quero comprar bônus aqui Não quero comprar bônus aqui Porque toda Toda vez que eu compro Eu levo em rabada aqui Ai, mano 2 skaterz Pelo amor de Deus, rapaziada Olha o seguinte 37 Vamos botar rodadinha turbo 30 rodadinhas turbo aí Tem que vir 3 skaterz Se não, rapaziada En rabada Ai, veio 2 Das braba, mano Tá pagando legal até, mano Pagou 250 ali Boa Mas eu quero bônus Eu quero bônus, mano Eu não quero conecto 3 skaterzinho Please Please É, nossa senhora S mais 9, mano Ô, Big Best Ô, Big Best Halloween Você tá de brincadeira comigo, velho? Pelo amor de Deus, rapaziada E agora? Será que não é aumento uma bet? Vamos fazer o seguinte, tropa Vamos rodar Tropa 30 de 52 Pra finalizar Vamos ver que vai dar Vamos ver que vai dar Se pegar um bonuzinho De 5.200 Mano, é só vir 3 skater É só vir 3 skater É de boa Por favor, Big Best Mano, por favor, Big Best Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, Big Best Big Best É 3 skaterz só, cara Tropa Ferrou, mano Ai, mano 2 skater Pelo amor de Deus, Big Best Opa Pagou aqui, hein Pagou aqui, hein 1435 Vamos Vamos Dá pra rodar mais Dá pra rodar mais, então, tropa Ó 30 rodadinhas no alto turbo de novo 3 skaterzinhos só Bora Bora, rapaziada Bora Quem vem com Boa Vamos Tamo no bônus, moleque Nossa, quebrei a lanterna É o Zezio ou não é? É o Zezio ou não é, rapaziada Vamos 5.200 5.200 bônuses, é Que que precisa acontecer aqui, moleque? Rapaziada, tem que torcer pra mim o pescador O pescador é fantasma, aí, sei lá Por que, Zezio? Se a gente pegar Rapaziada, se a gente pegar 4 desse pescador A gente vai pra Ganhar mais 10 rodadas com o multiplicador Com o pescador vezes 2 Ou seja Tudo que ele pegar multiplica por 8 Mas tá S mais 4 rodadas e não pagou nada Tá, veio o pescador Tá bom, tá bom Contou o pescador, tá bom S mais 3, por favor, vem outro já Boa, veio outro Mano, pior que não tem bomba aqui É mais 2 pescador pra gente pra 10 vezes 2 Por favor, para outro Essa penúltima rodada Penúltima Boa Rapaziada, ficou pra última Ficou pra última, tropa Ficou pra última Bora Bora, pescador Bora, por favor, Big Bass Big Bass, faz a boa Agora Vem, 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 vem Rapaziada, pagou só 770 Mano, a gente ficou girando aqui igual besta Mó tempo Você acha que eu deixo rodar mais um pouquinho, mano? Vou deixar rodar, acabar essa Daí não vai ver o que a gente faz Nossa, pelo amor de Deus É horrível, Big Bass Pelo amor de Deus, cara Nossa, não é possível Que pagou só 770, velho Pensei que não ia forrar o mundo, tropa Tinha certeza que não ia forrar o mundo, mano E agora, Zé? O que você vai fazer? Uma Bora, tropa Vou rodar 4zinha aqui, ó Vamos ver o que vai dar Scatter Boa Para, scatter 3 scatter Pelo amor de Deus, rapaziada Pelo amor de Deus, velho Vamos fazer o seguinte Opa, dá para rodar maiúma Ó, vamos rodar maiúma aqui De 105 105 Não veio Vamos abaixar essa bet Vamos tentar pegar um bônus Rapaziada, vamos tentar pegar um bônus de mil aqui Bet de 10 3 scatterzinhos Se não vier, não é, vai cair fora Se não vier, não é, vai cair fora Puta vida, velho Só 770 naquele Não é possível Nossa, esse Big Bass e Halloween Tá muito farso, velho Muito farso Faltou um scatter de novo, Big Bass Vai cagar, mano Pelo amor Boa Vamos É o Zez, tropa Big Bass É com você agora, moleque Bônus de mil, tropa É um bônusinho de mil Mano, por favor Pega o peixe Vem, pescador Pelo amor de Deus Já começa com Se não vai dizer a mesma coisa que a outra Boa Boa, dois pescadores, rapaziada Vamos É isso É isso, obrigado Vamos, senhor Vamos, vamos, vamos Vamos, Big Bass Vamos, Big Bass 70 pila aí voltou Legal, tá Você quer que volta dinheiro agora, Zez Mano, eu queria pegar só o Garantir o Boa Vamos 70 pila Tá legal Legal, boa Voltamos, acho que pra quase 15 mil Quase voltamos pra 15 mil Temos um S mais 3 rodadas Pra pegar um pescador É um pescadorzinho, Big Bass Você não vai fazer isso comigo Pelo amor de Deus S mais uma só Penúltima rodada Última rodada, rapaziada Última rodada Pelo amor de Deus Mano, bônus de mil Pagou 140 Vou embora dessa porcaria agora, velho Quer saber do negócio? Um bônus de mil comprado Bônus de mil comprado Mano, não sei se é bom, tá, rapaziada Não sei se eu fiz certo Eu acho que no Big Bass É melhor pegar o rodando Mas, velho É o Zez É o Zez Vamos pra cima Mano, pior que nem tem como Pescar mais rodada Nem nada Esse Big Bass é muito farso, mano Por que eu fui comprar um de mil aqui? Mas vamos, vamos Agora já foi, né, Zé? Agora já foi É torcer pro pescador pegar uns peixinhos aí Pra... Nem veio o pescador ainda, mano Nem veio o pescador ainda, tropa Mas sim, rapado Tá nos brabo, rapaziada Pelo amor de Deus Esse Big Bass é horrível Mano, tem S mais 3 rodada Pra vir 4 pescador Já era Tá bom, pagou um pouquinho Pagou um pouquinho Mas, mano, é bônus de mil Pagou 170 Pila Mano, a gente vai ter que torcer, rapaziada Vamos ter que torcer pra vir 2 agora Vem 2 de cara Vem, vem Já era S mais 1 Tem que vir 2 e mais 1 Já era Tem que vir 2 agora Ah, pescador Tá bom Pelo menos fez alguma coisa Pelo amor de Deus Puta, velho Mas, bônus de mil pagou pra nós Quantos por enquanto? 365, por favor Duvido você jogar 2 agora Rapaziada Bônus de mil pagou 365 Já esperava, mano Vamo embora Vamo embora Rapaziada, pra finalizar o seguinte Ó Tamo com 14 mil de banca 4 bônus de mil O primeiro tá comprado aqui no City Bonanza 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 É o C É o C Eu e minha tropa tamo confiando num C, moleque Você não vai dar uma dessas, Zé Como que funciona esse? Conectar 8 da mesma Torcer pra vir essas bombas com multiplicador mais alto Pode chegar até 100x, moleque Até 100x Vamo ver o que vai dar Ó Vem o banana Blueberry S mais 6 rodadinhas Foi um bônus de mil Boa, qualquer coisa Mano, 10x na tela Não pode perder, rapaziada Calma, 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 Zé Calma Calma Tem S mais 4 Tudo Ó lá, vem uma bomba gigante agora Ó lá Tem uma bomba gigante agora Não veio Bomba Boa Rosinha lá Rosinha veio Sem maçã 3x só Mas aquela lá tinha que ter vindo bomba Mas tá bom, tá bom S mais S mais uma só, cara Pela última rodada já Rapaziada O primeiro bônus de mil pagou 331 Outro bônus de mil comprado O segundo Bora Vamo, Zé Vamo, Zé É agora, tropa É agora, moleque Vem Quem confia no Zé já deixa o like, tropa Já deixa o like Entra aqui no comentário fixado Já vem pro telegram do Zé Que lá Olha lá Olha lá A bala azul Bala azul Bala azul, bala azul Boa Vem mais bomba Vem mais bomba Vem mais bomba Vem mais bomba Isso Mas bomba, por favor Meu Deus, 4 pirulitos 1115 Vamos Nossa, mano Mas podia pagar um pouco mais Vem quase pirulito Vem bomba gigante já Puta, só 3x Rapaziada Bônus já tá pago Bônus já tá pago A gente tem S mais 10 rodadinhas Pra forrar, mano Por favor Ô, Switch Ô, Switch O Zé, Zé, velho Ô, Switch Ô, Zé, Zé, não é 20x na tela boa Rosinho Não veio nenhum dos dois, mano Rosinho melancia, cara S mais 5 10x, mano Por favor, conecta S mais 3 Só Bala azul, bala azul Pelo amor de Deus, cara 750 pila, meu irmãozinho Bora, bala azul Tinha chance de vir coração, rapaziada Coração que mais paga Última rodada Perdemos 25x na tela, mas tá bom Ó, 14.705 de banca Tropa, vem comigo Rapaziada, tô aqui no tigrinho Vamos rodar 30 rodadinhas de 30 reais de bet ao Zé Bora, vamos pra cima Zé, o que tem que acontecer aí pra dar bom, rapaziada Tem que torcer pra ele soltar essa porcaria dessa cartinha Que a gente entra, tipo, num bônus Ou Conectar coisas boas aqui O que seriam coisas boas, Zé Ó, tropa Esse verde é Se conecta tudo de laranja, ele jogava carta Esse verde é bom Esse azul é legal Ó, puta, não tá vindo Essa sacola azul também é legal, só que O melhor é aquela com buquinha dourada, tá ligado, rapaziada Essa Essa é com buquinha dourada Tem mais 20 rodadinhas Vamos fazer o seguinte, turbo Turbo Olha lá S mais 18 rodado Tigrinho Solta essa carta pra mim, por favor, moleque Boa, por favor Olá Opa, 60 Boa Você conecta esse amarelo, é grande ganho, velho Ia ser Ia ser legal Ia ser legal Ô, tigrinho Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, tropa Pelo amor de Deus, rapaziada S mais 7 rodados Ah, tigrinho do céu Será que ele não vai pagar, tropa? Se não for até uns 12 mil aqui Boa Boa Legal, tá Mano Rapaziada, quer saber do negócio? Vamos fazer o seguinte Vamos aumentar essa bet aqui, ó 45 30 rodadinhas Vai, pra finalizar o vídeo Pra finalizar o vídeo legal 35 Não Ai, não pegou 30 rodadas de 45 pila Tigrinho É com você, ó É com você Ai, ameaçou Não jogou 54 Pagou Aí, com a laranjinha Boa Wild 72 Legal, legal Se conectar aqui, tropa Pelo amor Vamos Ter mais 22 rodadinhas Pra finalizar o vídeo legal Pra finalizar Ergue essa mão Mano, se ele ergue a mão Ia ser muito bom, tropa Ia ser muito bom Ia dar pra forrar legal Pelo amor de Deus, velho Por que que não conecta nada? Vamos tirar da turbo aqui Boa 54 Pagou um pouquinho Pagou a rodada Era mais um desse verde aqui, tropa Pelo amor de Deus, tigrinho Pelo amor de Deus Tá levando sua enrabada agora, meu irmão Que que é isso? Ó lá, ó lá Uma fileira inteira de Wild Solta, solta Não soltou, rapaziada Não soltou Botei no turbo Tem S mais Quantas rodadas? 7 Bora Boa 225 Vamos, vamos Solta essa carta Tigrinho, solta essa carta, velho A carta agora pra mim ia ser lindo Solta essa carta, homem Pelo amor de Deus, tigrinho Solta essa carta, cara Não soltou Rapaziada, quer saber? Pra finalizar mesmo 75 Vamos rodando Vamos rodando Tigrinho Tigrinho, boa 375 Vamos rodar 10 rodadinhas Bora Tigrinho, por favor Ergue essa mão Faz alguma coisa, tigre Tigre Nós tá com ele, tropa Nós tá com ele Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Finalizar mesmo agora, de verdade 10 rodadinhas 75 Boa Ai, meu irmão Faltou muito pouco a laranja Boa Ó lá, ó lá, ó lá 1500 pila, rapaziada Vem com o Zé, moleque Vem com o Zé, tropa Vamos Deixa cá Meu Deus Solta essa carta, parfa Solta essa carta, tigrezo Ô, tigrezo Ô, tigrezo Solta essa carta pro Zé Ó lá Fingiu de novo Fingiu de novo Vai ser uma 3 rodada Boa 75 Mano, por favor Solta essa cartinha bonita Boa Rapaziada Última rodada Ó, é o seguinte Desde 1959 de banca Vamos terminando por aqui Espero que você tenha gostado Deixa o like, compartilha Se inscreva Entra aqui no comentário fixado E lá em cima Vai ter meu Telegram Meu Insta Mano, só vem Só vem que lá Eu passo sorteio Posso quando sai vídeo Tropa Seguinte Eu amo vocês Muito obrigado por tudo E não esquece de conferir Se tá inscrito no canal Que o YouTube tá tirando do nada Um beijão e fui E não esquece de conferir